Esse é o laser, ó, vermelho e infravermelho, tá vendo? Red e infra-red, tá lá na pele da Suzy, já mostrei pra mamãe, né, no meu dedo, como que o laser passa de várias estruturas, derme, epiderme, enfim, musculatura. O laser, ele também vai complementar e ajudar com pontura e amoxabustão a fazer essa questão anti-inflamatória intervertebral na coluna. Pra quê? Pra que o nervo que sai ali da coluna, direita e esquerda, pra enervar os órgãos internos, principalmente o intestino, flua de maneira, carreia a eletricidade de maneira adequada. Então, por isso que muitas das vezes só o medicamento anti-inflamatório, ele não dá conta do tratamento de coluna. Então, a gente tem que instituir a acupuntura e o laser. Pra quê? Pra auxiliar o remédio nessa questão anti-inflamatória potente, ó, intervertebral. Você vê que com o laser e com as agulhinhas de acupuntura, a gente consegue acessar a vértebra que a gente quer. Então, a gente consegue fazer essa questão anti-inflamatória, desinflamar a vértebra determinada que saiu ali no raio-x, que a gente quer. Pra quê? Pra que aquele nervo determinado flua, a eletricidade e o órgão interno funcione de maneira adequada. Bem como o quê? A musculatura esquelética, que é o bracinho da Suzy ali, que ela tava mancando também, tá? Então, a enervação que sai da coluna, a saúde da coluna é importantíssima. Tanto pra boa enervação superficial, que é da musculatura esquelética, braços e pernas, quanto pra enervação profunda, que também sai da coluna, que é pra boa saúde dos órgãos internos.